Oi gente! Bom, como vocês viram no outro vídeo de material escolar de 2017, que vai estar aqui no card, aqui em cima, eu falei que eu ia fazer um vídeo separado, que o que tem no meu estojo eu iria mostrar tudo dentro pra vocês. E eu estou aqui pra fazer esse vídeo. E se você já gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando o like. E se você também não for inscrito aqui no canal, vai logo se inscrevendo. Então, vamos lá? Bom, gente, tem esse estojo aqui, que é de lápis e canetinhas, que é da Up For You, que eu amei. Ele é de pinguim, ó. E ele é super lindo, eu amei essa estampa e eu vou abrir pra vocês. Gente, abri aqui, ó. Aqui tem lápis e canetinha. As minhas canetinhas são da Fábio Castel, ó. E ela é vai e vem, então eu amei. Eu queria muito a vai e vem e eu comprei esse ano. Então, eu amei. E eu adoro canetinha, tipo, que tem cores vivas e eu amo, ó. E aqui os lápis, que eu também amei, que tem cores vivas também. Tem muito lápis aqui. E é da Eco Multicolor, que eu amei, gente. Aqui, gente, ó. Aqui são as canetinhas. Tem muita cor. Aqui, gente, eu amei essas cores. Elas são muito lindas. E também o outro estojo, que é esse aqui, ó. Gente, esse é o outro estojo. Também é da Up For You. Aqui. Ele é muito lindo e ele é bem espaçoso. Eu queria um modelo assim, ó. E eu consegui achar. Tinha lá um rosa e esse verde água. Gente, na câmera dá pra aparecer que é azul, mas é meio verde água. Só que não dá pra aparecer na câmera. Ó, mas eu amei. Eu vou abrir aqui. Olha, gente, como ele é. Ele é assim. Aqui tem a parte dos lápis, ó. A parte dos lápis aqui. Esse daqui que é de glitter. Ó, da Fábio Castel. Esses três aqui são de glitter. E esse daqui é um da Fábio Castel comum, né? De caveirinha. Tem esse aqui, que eu amei, que é da Bic. Esse daqui, quando eu fui no Beto Carreiro, já tá descascando. Eu comprei lá pra usar. Já tá descascando, mas eu botei aqui. Como tá novinho ainda, dá pra usar. Aqui são as duas canetas que eu comprei no Beto Carreiro. Essa daqui quando eu fui em 2015. Essa daqui quando eu fui em 2016. Aí eu comprei uma roxa e uma rosa. Gente, eu amei elas. E aqui tem dois lapisinhos que eu achei. Eu quis botar aqui, porque eu uso muito lápis, gente. Muito, muito, muito. É super verde, já tem um lápis aqui, né? Gente, esses dois lápis aqui foi o que sobrou dos lápis de 2016. E tava ali, então eu peguei aqui e botei. Pra me utilizar. Aqui tem as canetas, ó. Gente, eu amo canetas. Gente, eu sou apaixonada por canetas. Eu tenho essas daqui, da Faber Castell. Todas essas aqui. Eu peguei todas as cores que tinha lá na loja. Só que acho que a única cor que faltava era laranja. Só que não tinha lá na loja. Aí eu substituí por essa aqui. Aqui, gente. Eu vou mostrar. Essa daqui é da Faber Castell. Tem roxa, rosa, a preta, a azul, a verde e a vermelha. Então essas são as canetas. Aqui tem essa aqui, laranja, que é da... Não sei, gente. Não dá pra ver aqui, não. Mas essa daqui é uma laranja. Eu amei. E essa daqui foi da caneta de 2016. Que eu quase não usei essa. Eu só comprei pra botar ali mesmo. Pra usar. Só que eu nem usei, gente. Então tá aqui outra azul, que é da Compacto. Que eu... Gente, ela é muito boa da Compacto. Eu amei ela. Essa daqui, que é a caneta que apaga, que eu vou deixar aqui no card. O vídeo da saga da caneta. Que, felizmente, né? Eu achei, gente. Então tá aqui. Eu vou usar... Eu já tô vendo que eu vou usar muito ela. Então essa foi a parte. Os lápis e as canetas. Agora aqui, gente. Tá meio bagunçado, mas enfim. Não dá pra manter, né, gente? Eu não vou usar. Vai mexer e tal. Aqui tem o meu apontador da Faber-Castell. Que é a mesma estampa do lápis que eu mostrei. Da Faber-Castell. Então é esse aqui. Essa aqui é a cola. É da Panda. Eu adoro essa cola. Ela é muito boa. Aqui tem essa régua. Que a escola pediu régua de 20cm. Gente, eu comprei uma de 20cm. E ela é bem molinha. Eu amei ela. Gente, esse aqui é o corretivo. Da CIS, ó. E ele é de fita. Ele é diferente. Então ele é muito bom. E, gente, coloque aqui nos comentários. Qual a cidade de vocês. Como chama. Aqui no... Pode chamar de leak paper. É o corretivo. Aqui no RJ. Depende. Tem gente que chama de corretivo leak paper. E coloque aqui nos comentários. Qual a sua cidade. Como chama. Se chama de branquinho, corretivo, leak paper. Coloque aqui embaixo que eu quero saber. Aqui tem esse lápis. Bem pequenininho mesmo. Que foi do meu material de 2016. Que ele é um lápis borracha. Eu adoro ele, gente. Ele é da Faber Castell, ó. Ele tá bem pequenininho. Mas eu uso ele muito, gente. Ele é muito útil. Então eu botei aqui. Gente, aqui tem essa régua. O que acontece? Quando eu fui comprar o meu material escolar com a minha mãe. Acho que ela tinha pedido a régua de... Acho que ela tinha pedido a régua de 15 centímetros. Seria essa aqui. Que eu falei 20. Porque eu já tinha esquecido. Essa daqui é 15, tá gente? Desculpa. E aí a gente não tinha encontrado. Aí a gente comprou essa daqui de 20. Transparente e tal. Depois quando a gente foi no shopping. A gente achou a régua de 15. Que eles pediram. Aí tem essa aqui. Que a gente tinha comprado errado. Mas eu botei aqui pra usar também. Mas enfim, gente. Tá aqui a régua. Tem esse marca-texto aqui. Que ele é de tinta. Ó, da Faber Castell. Eu adoro as coisas da Faber Castell, gente. Ih, gente. Eu fiquei apaixonada por esse também. Que é o Faber Castell. Né, também. O marca-texto Super Gel. Que ele é em gel. Ele não mancha, gente. Na mão, ó. Posso passar na mão. Ele não mancha como tinta, ó. Ele não tá manchando. Não passa. Aqui, Super Gel. E ele é assim. E também falam que esse não acaba tão rápido quanto esse. Esse vai acabar primeiro. Então, ó. Aqui, ó. Se acabar, ó. Então, gente. Ele não demora muito pra acabar enquanto o de tinta. Bom, gente. Falam isso, né. Porque o de tinta, ele mancha e tal. Ele pode acabar bem rápido. Enfim. E eu amei esse. Tem essa caneta aqui. Que eu adoro ela. Que eu ganhei da minha tia. Minha tia me deu. Olha aqui. E ela bem linda. Aqui a caneta. E aqui, ó, gente. É o marca-texto. Olha que legal. Já tá lindo. Porque eu tinha usado essa caneta. Em 2016. E eu botei aqui. Os dois de 2017. Porque eu amo ela. E ela é bem útil. Aqui tem o liquid paper, né. Que agora é líquido mesmo. Não é de fita. Então eu tenho dois. Essa daqui é da Merkle. Que eu adoro a Merkle também. Eu adoro ele. E aqui, por último, as borrachas, gente. Porque eu amo borracha, gente. Eu comprei essa daqui de triângulo. Gente, eu só tinha comprado essa. Aí depois eu fui na outra loja. E achei umas coloridas. No mesmo modelo. E eu que, gente. Aí eu comprei. Ó, eu comprei essa verde. E essa aqui roxa. Então eu amei. E por último, essa aqui. Que eu tinha comprado só de triângulo. A minha mãe deu ideia de comprar essa daqui. Porque a minha mãe também gosta muito dessa. Que ela paga lápis de cor. E lápis não lápis. E eu também gosto. Só que eu tava procurando nessa e não achei. Aí minha mãe achou. E ela me deu pra comprar. Aí a gente comprou. Então, gente. Ela é bem útil. Eu amo ela. Que é da Merkle também. Essas borrachas aqui também de triângulo. Também é da Merkle. Delta Color. E a outra é só Delta. Pra quem quiser. Eu amei. Ah, gente. E um lápis que eu não tinha visto. Que foi do ano passado também. Que sobrou. Que foi do Béssio Carreiro. Então, ele é bem especial pra mim. Que foi a primeira vez que eu não fui no Béssio Carreiro. E eu amo ele, gente. Bom, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem ver o meu material escolar completo. Que eu fiz o vídeo. Vai estar aqui nos cards. Aqui em cima. Que tá bem legal. E vocês não podem perder. Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o like. Se você não for inscrito no canal. Vai logo se inscrevendo. Compartilhe. E comenta o que você achou. E é isso. Beijos e tchau. Até os próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho